Pois é, pessoal, o Bitcoin então rompeu para baixo, que era o mais esperado aqui, de acordo com esse padrão de continuação. A gente atingiu aqui o alvo exatamente desse padrão que eu mostrei para vocês no último vídeo. Agora a gente vai dar uma olhadinha aqui no curto prazo, mas também fazer um zoom no mercado para poder entender para onde o preço do Bitcoin pode ir, pessoal. Porque é que agora a gente chegou já, de acordo com o indicador aqui, Fear and Greed Index, chegou numa situação de medo. Isso aqui é muito interessante, pode ser uma oportunidade para todo mundo que for tirando lucro para poder comprar aqui Bitcoin e altcoins mais baratas. Então vamos lá para o vídeo de hoje. Bom, galera, vamos lá então falar aqui do Bitcoin, porque a coisa não está muito bonita, mas depende também para quem vendeu, está bonito. Então, para mim aqui, está ainda uma situação bonita, não comprei com Bitcoin aqui, vou mostrar para vocês quando que eu vou comprar de novo. Eu estou aqui com o meu portfólio de trade aqui estopado nesse momento, desde a região dos 57.500. Então, eu vou dar uma almoçada para vocês aqui que eu estou olhando aqui nos gráficos, pessoal. E antes de mais nada aqui, muito obrigado pelo apoio de vocês. Meu último vídeo aqui teve mais de 1.500 likes, foi um recorde, pessoal. Então, se você quiser apoiar meus conteúdos, que eu faça mais análises aqui como essas, essa aqui com certeza o pessoal gostou bastante. Então, deixa o like, isso vai me motivar muito a fazer mais conteúdos. Então, clica aqui no botãozinho azul. E se você não está inscrito no canal, se inscreve também, porque eu vou colocar muita novidade aqui sobre o preço do Bitcoin e falar mais aqui sobre o mercado de criptomoedas com certeza, tá bom? Então, pessoal, vamos olhar aqui. No último vídeo eu comentei para vocês aqui, exatamente nessa região do vídeo aqui, até dar um play para vocês darem uma olhadinha. Eu falei sobre esse padrão de continuação aqui, tá? Então, o Bitcoin poderia buscar aqui, de acordo com esse padrão da Bearish Penner, buscar esse alvo. E foi exatamente onde o Bitcoin foi buscar, tá? Então, eu vou mostrar para vocês aqui de novo, como algumas pessoas, inclusive, aparecem aqui no canal comentando que a análise técnica é furada, enfim. Pessoal, aqui está um exemplo claro, o que é importante de você estudar a análise técnica. Vai ajudar você a salvar ou ganhar muito dinheiro, porque você pode olhar aqui um padrão de rompimento, saber para onde você vai fazer sua compra ou venda de algum ativo. Isso aqui ajuda muito. E, para mim, pessoal, isso aqui é mais incrível do meu canal, que eu gosto muito, porque a minha preocupação de fazer uma análise bacana para mais pessoas me ajuda muito a poder até ganhar mais dinheiro aqui no mercado, tá? Porque, às vezes, é uma coisa quando fazer uma análise para mim só. Às vezes, a gente faz de qualquer jeito ali, né? Mas, quando eu análise para mais pessoas, hoje em dia, meu canal tem cerca de 7 a 10 mil visualizações por vídeo. Eu me sinto na obrigação de caprichar mais a minha análise aqui para poder ajudar o máximo de pessoas. É a minha responsabilidade que eu tenho com vocês, tá? Então, muito obrigado pela confiança, beleza? Então, pessoal, o que eu mostrei para vocês aqui no último vídeo, né? A gente rompendo esse padrão aqui, esse triângulo, a gente poderia buscar esse alvo aqui, que se mede assim, nesse tipo de padrão. Então, desse topinho aqui até o começo desse triângulo, né? Rompendo para baixo aqui, que foi onde o Bitcoin rompeu, a gente foi buscar exatamente, pessoal, exatamente esse alvo aqui, tá? Então, eu comentei para vocês que essa região dos 47 aqui seria uma região, um alvo possível ao Bitcoin. Foi exatamente onde a gente foi buscar, tá? Eu deixei umas ordens de compra aqui na região dos 48.100, mais ou menos, tá? E foi buscar aqui bonito a minha ordem. Comprei Bitcoin aqui mais um pouquinho com a capital que eu tenho aqui, né? De venda, enfim. Então, a ideia é essa, pessoal. Estopar, vou comprando Bitcoin, vai caindo, eu vou comprando mais. Essa que é a ideia, tá? Então, é a dica que eu dou para todo mundo. Eu vou até deixar isso aqui, pessoal. Olha para mim e para a ascensão. Preço começar a subir. A gente tem aqui a ganância das pessoas querendo comprar, 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 né? Sardinhas comprando. À medida que o preço vai subindo, a minha recomendação para vocês é fazer vendas escalonadas, né? Vende 10%, 10%. Quanto mais o preço subir, mais você vai vendendo. Se você está com lucro, né? Isso, principalmente para as altcoins, vale muito a pena fazer. Você ir vendendo, tá? Para Bitcoin, sinceramente, eu não faço tanto isso. Mas altcoins é uma coisa que eu faço bastante. É quanto mais o preço subir, mais eu vou vendendo, tá? Para poder ter liquidez, quando tem uma porrada para baixo com essa aqui, eu poder comprar o meu ativo favorito aí, né? Para um preço mais barato, tá? Então, Bitcoin também, né? Bota stop loss, né? Regiões importantes aqui. E agora eu vou poder comprar com o capital que eu tenho, comprar Bitcoin mais barato, tá bom? Então, pessoal, essa é a dica que eu dou para todo mundo, tá? Fiquem atentos aí. Não deixem a ganância tomar conta de vocês, porque esse é o maior problema do ser humano. A ganância... Inclusive, várias pessoas estão chegando nesse mercado aqui agora por ver o dinheiro, né? O dinheiro traz pessoas, né? A ganância faz as pessoas buscar esse mercado, né? Realmente, é até um mercado que atrai pessoas ruins, tá? Sinceramente. Eu conheço pessoas que não são muito boas que estão nesse mercado, porque elas estão atrás do dinheiro, né? Então, isso é um defeito do ser humano, né? Que quer realmente buscar cada vez mais dinheiro, né? E é atraído por isso. Isso também é uma vantagem que é algo que as baleias aí tiram como proveito das pessoas. Elas conhecem a psicologia das pessoas e vão tirar proveito e com isso elas ganharem mais dinheiro, tá, pessoal? Porque as baleias são gananciosas, mas elas entendem muito mais como funciona aí a natureza do ser humano, beleza? Então, pessoal, agora o que a gente está vendo aqui para o Bitcoin, tá? No curto prazo, a gente aparece aqui, pessoal. Está formando um outro padrão de continuação aqui, tá? Então, é essa a questão toda aqui agora. Para mim, pessoal, essa queda aqui, ela não acabou, tá bom? Essa aqui é a questão. Para mim aqui não tem nada confirmado, tá? O que eu estou cuidando aqui agora, né? Vamos cuidar aqui, vou mostrar para vocês. Primeiro, eu mostrei para vocês essa retração Fibonacci, tá? A primeira retração aqui desse topo, né? Até esse primeiro fundo aqui. Seria importante o Bitcoin romper a região do 618, pelo menos o 05. Então, ele não chegou nem perto, tá, pessoal? Então, para mim ficou claro aqui, começou a fazer um triângulo bem abaixo dessa região. Para mim está claro que o preço aqui há muito mais chance de buscar, de romper para baixo. Agora, pessoal, o que eu vou fazer aqui? Puxar essa mesma tração, eu só vou pegar aqui nesse fundo, tá? Nesse segundo fundo maior. Então, essa região que eu estou cuidando aqui agora. Seria importante agora a gente buscar essa região aqui, essa região de 05, tá? Que eu acho que vai ser difícil o preço fazer isso aqui, né? Buscar a região de 05 ou a região de 0618. Então, 56.200 aqui, né? E a região de 0618, 58.300, tá bom? Esse aqui são os níveis que eu vou cuidar, obviamente. Mas, para mim, seria importante que a gente acompanhe essas linhas, né? Então, aqui é essa linha de tendência aqui para baixo, tá? Essa linha aqui. Você pode desenhar no seu gráfico também. Inclusive, essa linha aqui também, ó. Desse triângulo aqui, você pode esticar um pouquinho mais. E seria interessante romper aqui agora essas linhas, né? Para poder ver o preço crescendo, tá? Voltando a se recuperar. Então, a gente pode formar um padrão aqui até buscar essa linha de tendência, né? Inclusive, fazer isso aqui, ó, tá? Buscar essa linha de tendência aqui e ver se a gente vai conseguir romper, tá? E, basicamente, isso que eu vou cuidar aqui agora no curto prazo, tá bom? Antes disso, pessoal, não vou me preocupar, tá? O preço já caiu, fez o rompimento que tinha que fazer. Inclusive, aqui esse rompimento foi muito lindo, né? Vocês olharem aqui, ó. Esse rompimento ele fez de forma muito bonita. Ele rompeu primeiro, ó. Então, fez aqui esse triângulo, né? Vamos fazer o triângulo. Ele rompeu depois esse aqui para baixo, ó. Veio aqui, confirmou, pessoal. E daí, bum! Porrada para baixo, tá? Então, geralmente, os padrões aqui de rompimento são assim, né? Para você entrar num short aqui, coisa que eu não fiz, né? Eu tinha capital e não acabei não entrando futuros aqui, mas... Para fazer um short on-long é bom esperar uma confirmação, né? E ver aqui o candle, né? Começar a formar aqui um candle de uma hora, pelo menos, para baixo e entrar na posição de short. Tá, pessoal? Então, agora aqui vamos esperar um pouquinho mais para o que vai acontecer, tá? Mas eu estou acompanhando essas linhas de tendência aqui e junto com as extrações de Fibonacci, tá? Mas eu vou mostrar para vocês aqui o que eu estou enxergando para o Bitcoin, mais aqui no... Tirando um zoom do mercado para poder entender para onde a gente pode vir, tá? Não se esqueçam de... No último vídeo, pessoal, eu coloquei esses padrões de continuação aqui. Deem uma olhadinha. Vou deixar os links no último vídeo, tá? Assista esse último vídeo que ficou bem bacana. Acho que foi bem importante aí. Praticamente uma aula aqui que eu falei para vocês de algumas coisas importantes que acho que várias pessoas têm que assistir. Eu mostrei esse padrão de continuação. Então, eu conselho vocês darem uma estudada sobre isso, né? Ficarem preparados, tá bom? Então, pessoal, vamos olhar aqui agora. Eu mostrei para vocês também esse cenário aqui do WeCoff, né? Então, esse aqui é algo que eu estou cuidando aqui agora. A gente está formando esse padrão aqui de distribuição de acordo com o cenário de... Uma das cenários aqui, né? De acordo com a metodologia do WeCoff, tá? Então, se vocês olharem aqui agora esse gráfico, pessoal, que está ficando exatamente muito parecido aqui. Vou mostrar para vocês aqui. Vou limpar um pouco a tela. Está ficando muito parecido aqui com esse gráfico aqui do lado, tá? Então, a gente poderia aqui agora continuar caindo. A gente fez o primeiro LPSY aqui. A gente poderia fazer o segundo aqui nessa região, pessoal. E simplesmente romper aqui essa região de suporte, tá? Eu vou mostrar para vocês sobre esses níveis aqui agora. Então, acompanhe aqui esse gráfico de distribuição. Vocês podem olhar aqui. Tem alguns conteúdos bacanas, tá? Até aqui eu vou deixar para vocês esses artigos também. Falando sobre a distribuição. Eu consigo que você leia esse artigo aqui. Ele está em inglês, mas você pode também traduzir para português, né? E ler um pouquinho mais como funciona aqui a metodologia, né? E acho que realmente ajuda aqui porque isso aqui se repete em vários gráficos para vários ativos. Isso aqui serve para criptomoedas, para mercado financeiro, qualquer coisa, pessoal, tá? Vale a pena vocês cuidarem aqui e estudarem sobre o WeCoff. E agora aqui também o padrão de acumulação que eu posso comentar para vocês. A gente poderia buscar, quando a gente atingir o fundo aqui, pessoal, tá? Isso esperado. A gente atingir o fundo, a gente vai começar a fazer um padrão de acumulação também. Eu não espero o preço sair, né? Simplesmente sair subindo. Mas fazer uma acumulação aqui, né? E depois o preço voltar a subir, tá? Então, isso que a gente pode esperar também do preço Bitcoin. Então, vale a pena estudar aqui o WeCoff. Vai ajudar vocês bastante também. Inclusive, no último vídeo eu comentei sobre o curso da Investidor Moderna. Conselho vocês a olharem aí porque vale a pena estudarem porque isso vai ajudar vocês nesse mercado, tá bom? Então, pessoal, vamos aqui agora fazer um zoom no mercado e tentar entender para onde o preço pode ir, tá? Eu tenho alguns gráficos aqui interessantes. Bom, a gente rompeu essa Rising Wedge aqui, né, pessoal? Então, o padrão desse rompimento aqui, conforme eu falei para vocês, né, seria o alvo desse padrão aqui é buscar essa região aqui, né? Essa região dos 43, tá? Que foi o início do padrão. Então, essa região que eu estou cuidando aqui agora, tá? Estou de olho nessa região aqui porque a gente tem aqui, ó, vamos botar um trângulo para vocês chegarem aqui melhor. A gente tem aqui, pessoal, nessa região tem um topo, né? Tem um fundo, né? Tem uma região importante que o preço do Bitcoin não foi buscar de novo, tá? Então, geralmente, a gente vê o preço sempre buscar uma região, né? Dar uma limpada no pessoal porque eu sei que tem gente com long aqui aberto dessa região ainda, que até não fechou, tá? Isso é bem comum ter gente comprado com Bitcoin aqui no rompimento de topo, né? O preço não foi buscar essa região aqui, região dos 42, né, 41. E simplesmente o preço pode ir lá buscar essa região aqui para voltar a subir, tá? Então, é isso que eu estou apostando mais aqui agora, tá? Estou acreditando que isso vai fazer. Obviamente, vai depender um pouco mais. Eu vou atualizar vocês aqui, provavelmente, no vídeo de segunda-feira, tá? Para ver o que pode acontecer. Eu não acredito que agora, nesse momento, pessoal, voltando aqui para o preço, tá? Eu acredito que agora a gente vai ficar acumulando um pouquinho aqui, né? Fazendo aqui uma formação que eu vou atualizar vocês em breve. Inclusive, no grupo aqui do Telegram. Então, participe do grupo Telegram, tá? Aqui eu boto os alertas também. Então, aqui a gente tem lá 7.400 pessoas no grupo, tá? Então, aqui o pessoal comentando. O Diego falou aqui, ó, o mar de sangue começando. Então, pessoal, aqui é muito legal os memes que o pessoal bota e também comenta aqui sobre algumas estratégias, enfim. Falando de altcoins. Aconselho você a participar do grupo, tá? O grupo está crescendo bastante. E a minha ideia é trazer pessoas boas. E é uma forma de conhecer e me conectar com vocês também de uma forma mais rápida, beleza? Então, eu vou acompanhar agora esse padrão aqui, como é que está indo, tá? Para ver com... Vou atualizar vocês aqui no grupo Telegram, provavelmente. Eu estou acompanhando também algumas linhas de tendência, tá, pessoal? Lá de trás, ó. Então, se a gente fizer aqui um zoom, vocês podem ver com umas linhas de tendência que vêm lá de trás. Estou acompanhando tudo que é possível, tá? Essas linhas aqui não, na verdade. Mas essas linhas brancas de cima aqui eu estou acompanhando, né? Para ver para onde o preço pode ir. A gente poderia ter aqui uns suportes ainda, né? Aqui nessas regiões, tá? Então, na região aqui dos 47 tem mais suporte aqui também. A gente tem uma linha de tendência que pode dar um auxílio aqui para o preço, tá? Mas, pessoal, voltando aqui para o gráfico, então, onde eu estava, né? Que é esse gráfico aqui. Eu estou acreditando mais nessa região aqui dos 41 e 42, tá? Porque aqui a gente poderia buscar esse fundo dos 43, mas aqui que a gente teria, né? Acredito que um suporte melhor para o preço, né? Até, inclusive, aqui abaixo na região dos 41. Por quê, pessoal? Vamos puxar aqui o VPVR, né? Como vocês podem ver, ó. No VPVR a gente pode ver aqui que essa região dos 43, a gente não tem aqui um suporte muito bom de volume, né? Para o preço. Então, para mim que eu estou olhando aqui agora, se a gente romper essa região dos 47, tá? Cair para baixo aqui, a gente tem um suporte bom, ó. Vocês podem ver aqui que a gente tem um suporte bacana para o preço nessa região, tá? Então, se a gente romper essa região, pessoal, para mim, o suporte mais próximo aqui, tá? Depois do 43, obviamente, a gente pode buscar o 43, que é o alvo desse padrão, tá? Então, aconselho para quem quiser aí fazer uma... Botar uma... Compra escalonada para o Bitcoin é botar nos 43 mil dólares, tá? E para mim aqui, o próximo suporte seria a região aqui da região dos 41 mil aqui, mais ou menos, tá? Pessoal, que a gente começa aqui a fazer o volume, que a gente tem esses topos aqui também. Então, para mim, aqui seria uma região interessante de 41 mil, tá? Mas fiquem atentos também aqui, porque vocês podem ver aqui, ó, nos 34 mil dólares que a gente tem um volume muito forte. Então, o suporte mais forte mesmo é os 34 mil, tá? Mas acho que é muito cedo para falar que o preço vai buscar isso, tá bom? Então, o que eu estou cuidando aqui agora é a região dos 43 para a região dos 41, que é onde a gente vai ter a primeira região de suporte aqui do VPVR, tá? Então, inclusive, esses topos aqui, né? Essa região que vale a pena vocês cuidarem. Vou mostrar para vocês aqui rapidamente o gráfico. A gente tem aqui, então, ó, um topo, né? Esses dois topinhos aqui, a região desde o 40 mil e 800 até o 41 mil aqui e 700, tá? Então, seria uma região interessante. Mas, para mim, o primeiro alvo aqui é a região dos 43, tá bom? Isso que eu estou olhando aqui agora, tá bom? Vamos dar uma olhadinha aqui agora em outros gráficos, que eu botei muita coisa aqui para a gente poder falar nesse vídeo. Eu queria puxar o gráfico da BLX agora, tá? Para mostrar para vocês. Para poder entender para onde o preço do Bitcoin pode ir, pessoal, tá? Isso que é importante. Porque é o seguinte, a gente tem que acompanhar aqui um pouco a história do Bitcoin, que a gente pode ter uma noção, né? O que o Bitcoin pode fazer. Então, o que eu estou acompanhando aqui agora são algumas médias, né? E também indicador do RSI no semanal, que vai ajudar a gente bastante. Então, a primeira média que eu vou acompanhar aqui, pessoal, é a média da MA21, tá? Que, para mim, é uma média que tem funcionado muito para o preço, tá? Vou até mostrar para vocês aqui, ó... Deixa eu ajeitar aqui rapidamente. Então, aqui a MA21 seria essa linha amarela, né? A gente está no gráfico aqui do semanal, sim. Então, aqui, ó... Desculpa, a linha é verde, tá? Então, a gente pode ver aqui essa MA21, que eu mostrei para vocês em vários vídeos. Essa linha, né, a média tem feito um... Dar um suporte muito bom para o preço do Bitcoin, tá bom? E agora, pessoal, essa média... A gente não foi testar aqui ainda, tá? Essa média nesse momento. E ela está aqui na região dos 44.260, tá bom? Aqui no gráfico da BLX, tá? É bom fazer no gráfico direto aí para ver onde vai dar. Mas, para mim, está na região dos 44.260, tá bom? Que a gente poderia buscar essa média, né? Para depois o preço voltar a subir, tá bom? Se é esse caso... Caso a gente for fazer, repetiu o que aconteceu lá em 2017, tá? Então, exatamente o que a gente viu. 2017 funcionou muito bem, tá? Outra média que eu gostaria de vocês acompanhar aqui é a média no diário, tá? Média de 150 dias, tá? Essa média aqui é importante. Vou até mudar para vocês aqui também. Desculpa a desorganização, pessoal. Sábado aqui, eu estou tentando fazer o melhor possível. Já são aqui, na verdade, meia-noite e meia de sábado, tá? Então, fazendo o melhor possível aqui. Então, essa média aqui... Média simples, né? De 150 dias, pessoal. É uma média que também dá um suporte legal. A gente está aqui na região dos 41.357, tá? Então, por que essa média é importante? Se vocês olharem aqui no Bull Run passado, pessoal, vamos pegar aqui no Bull Run passado. Essa média, a gente teve aqui um bom suporte dela também, tá bom? Então, aqui dá para ver que teve um suporte bem bacana dela aqui, né? A gente fez umas sombras aqui no diário. Mas ela teve um suporte bem bacana durante o Bull Run também. Agora aqui, por que eu acho que a gente tem mais potencial de cair aqui com preço também, tá? Se a gente pegar aqui o semanal, o RSI, pessoal, tá? Isso aqui que vale a pena vocês olharem. No RSI, a gente pode ver aqui o seguinte. No último Bull Run, que a gente foi buscar lá os 20 mil dólares, né? A gente pode ver que o RSI, a gente bateu várias vezes na região de 52 aqui, mais ou menos, né? 52, quase 54 aqui, tá? Então, a gente teve aqui, ó... Vamos até dizer uma linha para mostrar para vocês. A gente buscou aqui, ó, pessoal. Teve um suporte muito bom do RSI nessa região aqui, tá? Do 52 e 54, tá? Então, aqui agora, ó, nesse momento... Nesse momento aqui, pessoal, a gente está aqui com o RSI 61, tá? Na média, na semanal. Então, teria um espaço aqui agora de buscar essa região de novo, né? Vocês podem ver que agora, ó, no semanal, a gente foi... Teve um suporte também nessa região. Então, a gente poderia buscar o semanal aqui ainda, a região de 52 e 53 aqui no RSI. Para depois voltar a subir com o preço, tá? Então, isso que eu estou imaginando aqui agora. A gente pode ter um espaço ainda bem maior para cair, na minha opinião, do que subir. A gente está aqui num momento que está um pouquinho complicado. Eu falei rapidamente sobre o Fear Index, né? O Fear and Greed Index. Então, a gente está aqui com pontuação de 37, né? Que já é uma pontuação de medo. Mas eu acho que a gente pode chegar um pouquinho mais para baixo ainda, tá? Essa é a minha opinião. Realmente, a gente pode ter uma queda ainda maior para botar bastante medo do mercado. Fazer todo mundo vender Bitcoin desesperado aí, né? Para que as baleias possam comprar Bitcoin mais barato, tá bom? Então, para mim aqui, o nível importante seria do RSI buscar a região de 54. Isso pode levar o preço ali para a região mais ou menos dos 41, né? Dos 41 até ali os 43, tá? Isso com certeza pode acontecer. Para depois o preço voltar a subir, tá bom? Então, quando o medo pegar forte aqui, tá, pessoal? Quando a gente vê aqui, por exemplo, puxando aqui alguns indicadores de sentimentos também, o Long Short Ratio aqui começar a cair muito forte. A gente está aqui agora em 1 ponto... Deixa eu dar uma olhadinha aqui no gráfico. A gente está em cerca de 1.6 aqui, pessoal, tá? Caiu bastante, né? A gente viu muita liquidação aqui de Long também. Então, a gente pode ver isso aqui caindo bastante. Esse indicador aqui entrando mais do que o medo aqui, né? Pegando uma região aqui de muito medo mesmo. E aí sim, quando as pessoas começarem a vender Bitcoin desesperado, a gente vai ver o preço voltar a subir, tá? Porque eu acredito que esse bull market não acabou ainda, tá? Essa é a minha opinião, tá bom, pessoal? Então, aqui tem outros fatores importantes que eu vou deixar para vocês, né? A dominância do Bitcoin que está aqui agora atingiu a região dos 50%, né, pessoal? Aqui bateu exatamente essas linhas que eu mostrei para vocês no vídeo, tá? Então, aqui agora, o que eu espero é a dominância voltar a subir um pouco, né? Voltar a subir, porque senão eu vou ficar bem preocupado, tá? Porque se a dominância continuar caindo, significa que as pessoas aí não estão com tanto medo assim, né? Porque elas vão estar investindo aí em outros criptoativos, né? Então, para mim, seria interessante ver essa dominância voltar a subir. Isso levaria a confiança que o preço do Bitcoin vai voltar a subir também, tá? Mas eu acredito, na minha opinião, que a gente tem um espaço, né, Para cair um pouquinho mais, mesmo, né, levando em consideração que a gente tem aqui o dólar, né? A força do dólar caindo, tá? Tem o dólar caindo, as ações estão subindo, tá? A gente tem a questão também do Biden lá nos Estados Unidos, né? E pode levar aqui mais temor para o mercado também, então... O Bitcoin também é um ativo que as pessoas querem enchar liquidez, né? Para poder proteger seu capital, tá? Então, é importante vocês ficarem atentos, tá, pessoal? Eu não sei se esse vídeo ficou muito organizado, sinceramente, tá? Ficou um pouco bagunçado aqui as ideias, não foi muito didático, Mas leve em consideração que é sábado aqui, meia-noite e meia, tá? Estou tentando mostrar para vocês o que eu estou enxergando aqui nos gráficos nesse momento, tá? Conselho vocês a olharem aqui a BLX, a média de 150 dias, tá? No gráfico da BLX, ou também no gráfico aqui, o mais antigo possível do Bitcoin. Acompanhe aqui o RSI, tá? Essa região de 52, 54 aqui, que eu acho que o preço pode buscar, tá? E junto com a média MA de 21, que eu acho que é o mais provável o Bitcoin pegar aqui na região dos 44, né? 43, para depois voltar a subir, tá? Então, dá um pouquinho mais de medo do mercado, tá bom? Se bem, pessoal, que vocês olharem aqui esse gráfico de destruição do e-coffee, a gente poderia aqui buscar, né? Bem mais abaixo aqui também, tá? Mas eu acho que a região aqui, essas regiões de 43 até a região dos 40 mil e 800 aqui, o Bitcoin tem um espaço tranquilo para buscar, né? Para botar bastante medo aí e fazer o pessoal vender para depois o preço subir, tá? É isso que eu estou cuidando aqui agora. Tá, pessoal? Vou atualizar vocês na segunda-feira mais detalhes aqui sobre o preço do Bitcoin, tá? Hoje foi um vídeo aqui só para mostrar o que eu estou vendo nos gráficos, né? Eu queria até fazer uma live, mas eu estou até cansado aqui. Estou meio energético para poder falar com vocês aqui um pouco mais cedo. Estava super cansado, tá? Mas vamos lá. Basicamente, essa é a update que eu tenho para vocês nesse vídeo aí, tá? E a gente se vê na segunda-feira para mais uma análise do Bitcoin e também falar sobre o mercado em geral, tá bom? Então, muito obrigado pelo apoio de vocês. Deixe o like aí, se inscreve no canal e a gente se vê muito em breve. Um abraço! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho